Com a alta nos casos confirmados e óbitos em razão da Covid-19, a procura pelos testes para identificar a presença do vírus tem aumentado e por isto o PROCON realizou um levantamento para saber como está a variação entre os valores. Quem tem mais informações é ela novamente, a Daiane Oliveira. O PROCON aqui de Três Lagoas realizou no dia 7 de abril, na quarta-feira, uma pesquisa de preço para identificar se há ou não a prática de valores abusivos na venda dos testes que identificam a positividade ou não em relação à doença Covid-19. E nós conversamos com o diretor aqui do PROCON, Luiz Akira, que falou desta diferença entre os 11 laboratórios que foram analisados. Vamos acompanhar esta entrevista. 11 laboratórios foram pesquisados e nós temos aqui o teste rápido antígeno, que é aquele teste do cotonete. Teve uma variação de 116%. Nós vemos aqui, num laboratório, o valor mínimo que nós encontramos, o mais baixo, é de R$ 120,00. E o valor maior é de R$ 260,00, tá? Aí nós temos o teste RT-PCR, que num laboratório o valor está R$ 150,00 e em outro laboratório está R$ 300,00. Então você vê aí, população, que tem uma discrepância muito grande entre um laboratório e outro. E no teste rápido, que é o teste de sangue, tem aqui o laboratório. Nós encontramos dois laboratórios com valor de R$ 100,00 e encontramos também o laboratório onde tem o valor mais alto, no valor de R$ 160,00. Essa foi uma variação pequena, de R$ 16,00, né? E tem também o teste sorológico, que é o teste do sangue também, onde nós encontramos aqui. Essa já teve uma variação muito grande. O valor menor encontrado é R$ 120,00 e o maior é R$ 250,00. Uma variação de 108%. E por fim, tem o teste anticorpo neutralizante, que no laboratório mais em conta, nós encontramos pelo preço de R$ 195,00 e o maior preço foi o de R$ 320,00. O FROCON, ela tem, sim, essa autonomia de poder chegar num órgão, desde que seja comprovado o preço abusivo. Então, para isso, a gente tem que chegar no estabelecimento, vamos falar na maneira generalizada, pegar a nota fiscal e ver o preço que ele pagou naquele produto e o percentual que ela está jogando de margem, né? Para até chegar no valor final. Então, o FROCON está disposto a permanecer essa fiscalização e, havendo irregularidades, tomar as medidas, as providências necessárias, as providências cabíveis. Sim, e para isso, estamos à disposição aqui no FROCON. O nosso consumidor pode estar ligando aqui no 3929 1453. Está aí, então, a entrevista do diretor aqui do FROCON, Luiz Aquira, que afirmou que existe, sim, uma diferença muito alta em relação aos testes do Covid-19, em relação aos valores. Fica a critério do consumidor fazer uma pesquisa, escolher o melhor preço e acessar aos canais de denúncia, se for necessário. Se encontrar aí um preço muito alto, o FROCON também estará atento, conforme foi dito na entrevista, a esta fiscalização e até mesmo a notificação de estabelecimentos que permanecerem nesta prática de valores abusivos. Obrigado.